Para, 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 para. Para, para, para. Não tem que ficar doido do aparente de som não, senhor almei. Não, não é você, sua amiga. Tira o baixo da jade, galera. Botar embaixo da geladeira, porra, quem foi o venceu. O aparelho do você, o venceu. Porra, solta bem perto, meu. Cuidado, irmão. Tira aí, irmão. Tira aí, irmão. Tira aí, irmão. O carro! O carro, o carro! O carro, o carro! O trabalho, o trabalho, o trabalho! O trabalho, o trabalho, o trabalho. Peraí, 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 peraí. O que é que tu tá fazendo aí, meu irmão? Tô dando uma força aqui. Pô, não, eu só não sou um líder desse conjunto, pô. Ah, 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 ah. É brincadeira! É dois! É dois! Imbecil, agora tu vai ver quem é que é o chefe dessa banda. Segura aí! Não! 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 Trabalha, animal! Trabalha! Tem muito o que fazer hoje! Tem que pegar! Agora tem que pegar! Ah! Vocês querem fazer força? Não! Vamos! Vamos! Puxem! Vocês não queriam trazer um piano? Não queriam! Vamos! 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 Hoje é dia do show! Vamos esfriar a cabeça! Senhores telespectadores! Estamos transmitindo agora diretamente uma movimentada lanchonete da cidade! Aguardando a chegada da banda 69! E eis que eles estão chegando agora! Nesse instante! O carro estaciona! Estão descendo! Estão enormemente ovacionados pelo túnel do presente! É um instante de muita emoção senhoras e senhores! Estão deixando o carro agora! Nesse instante! Um a um! Rodrigo é o último a sair! Deverão se encaminhar agora para o balcão de lanches para fazer o rango da manhã! E eis que neste momento eles passam por uma mesa repleta de dietes admiradoras! Oh! Ouvem-se gritos! Suspiros! Síncopes! Elas estão radiantes de felicidade como os senhores podem ver em seu vídeo! É muita emoção senhoras e senhores! É um instante! De veras! De veras! E eis que uma delas nesse momento toma coragem e vai pedir um autógrafo aos nossos heróis! Ei! Você já poderia me dar um autógrafo? No que é a respondida! Bem! Sim! Se não for uma nota promissória! Nesse momento, senhoras e senhores! Ela só tá... Como é que você descobriu? Como é que você descobriu? Me contaram! Como é que você tem namorado? A Mariana! Ah! É verdade! Eu gostei aí! Eu gostei! Eu gostei! Você é namorado? Pessoal! Ei! Eles não estão sabendo do nosso show hoje! O nosso show? Hoje? Que barato! Espera aí! Onde é? Onde é? Onde é que é o show? Quem foi? Fui eu! Espera aí! Mas, afinal... Onde é o show, cara? Onde é? 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 Onde! Onde é? Dê idê 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 idê! Meu povo, é um prazer estar aqui pra falar com vocês, a respeito, a respeito, a respeito, meu povo! Pala! 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 Vamos tocar! Um, dois, três, vai! Pala! 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 É isso aí, vocês vão empurrar mais ou não? Vamos lá, empurra! Ô, ô, Murilo, como é que é, pô? Não cai, cara! Já falei que não cai! Não tô esperando! Ô, faz uma coisa de força que dá! Faz uma coisa de força que dá! Tá até com uma empatena, gente! Faz uma empatena! Não, vem cá! Ô, 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 Marcelo, pô! Qual é a tua, meu chapa? É, não, não! Tão mal de contas, pô, você não tá fazendo força nenhuma aí! Tá mal, tá mal de ser esse câmera merda aí, eu vou te botar! A besta do Rodrigo ficar lá parece uma múmia paralítica, olha lá. Não, então a gente vai pegar ali lá no canto. Tá legal? Rapidinho, rapidinho, vai cá, vai cá. Não, tá legal, tá legal aí. Vamo logo, vamo logo. Porra, vamo logo, caramba. Pega aqui, vai. Será que tem esteira-volante? Tem um teatro aqui que tem esteira-volante pra gente... Qual? Circo! Qual mordomia? Tem um som pra servir a gente no cámar. Tem um teatro aqui. O que? O que? Tá ocupado, ele tá mal. Pô, pegaram nossas casas aqui. Ô, caramba. Sempre atrasados, olha aí, pô. Já tomaram em casa, tem gente fazendo... Eu tava sonhando com aquela esteira-volante, mano. Olha aí. Aqui é o Bando 69, mano. Aqui é o Bando 69, mano. Aqui é o Bando 69, mano. Pegaram a banda rada, bicho. Aqui é o Bando 64. Aí, vamos ganhar a mesa, a gente vai fazer o Bando 64. Vamo embora, vamo embora. Vamo embora, vamo embora. Só poderão ter ingresso, não sei o quê. Vamo embora, vamo embora. Vamo embora, vamo embora. Vamo embora, vamo embora. Vou ganhar o final. Um, dois, três. Vamo.